Boa tarde Priscila, boa tarde telespectadores do Jornal do Meio Dia. No programa Revista 53 de hoje, você vai conferir a abertura oficial da Feira do Livro aqui em Montenegro. Nós também fomos na Praça Rui Barbosa para conferir o Dia do Artesão. E você também vai acompanhar a festa de boas-vindas da Escola Bibi Balance. Temos um encontro marcado hoje, 19h40, logo depois de Abdai. Só coisas boas! Transcrição e Legendas Pedro Negri